You're from the home of the world I'm in the same dimension You open my eyes You're from the home of the world Meu pau no cu desses comédia Então aumenta o som Essa merda é de verdade Estou fumando, estou fudendo Dinheiro de verdade Eu tô gastando, eu tô vivendo Esses caras me odiando Essas putas me querendo Não sou filhote, sou o corre E uma nove no porte Eu tô cuspindo barras Quem diz derreter nesse cofre Disposição pelas notas desde jovem Tomando whisky, cheio de ódio E fumando flu Essas putin, ordinário, MD na boca Tá tarado e bem louco Quer fuder sem touca Quer gozar com os coringa Com ouro na boca Quer luxar, quer viver Desfrutar na noite Encho as portas, eu pôr na janela Vou desse rap e tudo Nutella Não sou seu amigo Bate de frente, minha gangue te quebra Pesadão de ouro, ela não quer fuder com ouro A tropa tá na pista e não leva de novo Desafor Poucos estendem a mão quando você tá lá embaixo Sou fechadão com o criador É tiro pro alto Ele falou, meu filho vai lá e toma de assalto Eurótico de guerra, eu sou veterano Perfume importado, de ó no meu pano Dominar o mundo ainda é o plano Fechado com os de sempre, eu sei quem é meus mano E quantos invejosos fica meu diano Eu filhote sou o corre em uma nove no porte Eu tô cuspindo barras quentes derretendo esse cofre Disposição pelas notas desde jovem Tomando whisky, cheio de ódio e fumando flu É só Sputin, ordinário, MD na boca Tá tarado e bem louco, quer fuder sem touca Quer gozar com os coringa, com ouro na boca Quer luxar, quer viver, desfrutar na noite Eu tô cuspindo barras quentes derretendo